Valeu, você fica brincando? Tchau, gente! E aí Vamos lá, vamos lá. 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 Boa noite. Pesteu, dão casar na rua. Pesteu, dão susto. Curva, não é da razão. . 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 E aí E aí E aí E aí Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá.